Posso ouvir tua voz me chamando Posso ouvir tua voz me chamando Posso olhar em teus olhos chamas de amor Me dizendo bem, me dizendo bem E eu vou, e eu vou Vou correndo dos teus braços Vou correndo dos teus braços E eu vou, e eu vou Vou correndo dos teus braços Vou correndo dos teus braços Posso ouvir tua voz me chamando 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 Vou correndo dos teus braços Vou correndo dos teus braços Vou correndo dos teus braços E eu vou, e eu vou Vou correndo dos teus braços 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 Vou correndo dos teus частos Aleluia! Irmão, tenha certeza